A etapa final do campeonato de mountain bike de Cachoeira do Sul será domingo. A disputa será realizada no campus da Universidade Luterana do Brasil durante o terceiro campus radical. Lá são esperados cerca de 80 atletas, entre eles ciclistas consagrados do MTB do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O evento é promovido pela Ciclo Bikes e pela Secretaria Municipal do Desporto. A etapa Maratona Três Vendas valerá pontos para o ranking geral do campeonato. As inscrições podem ser feitas através do Facebook. O perfil é Campeonato de MTB. E os ciclistas que chegarem meia hora antes da largada também podem realizar a inscrição. Os primeiros cinco colocados de cada categoria recebem troféu. O restante são premiados com medalhas. Atletas profissionais e amadores podem se inscrever nas categorias Infantil Masculina, Infantil Feminina, Master, Estreante, Sub-30, Elite, Feminina Iniciante, Cicloturismo, Master Feminino, Júnior e Mirim. As distâncias e trajetos variam de acordo com as categorias.